Está começando nosso Devocional Diário. Vamos juntos abrir nossos corações e ouvir o que Deus deseja nos ensinar. Olá, irmãos! Hoje vamos falar sobre o amor ao próximo, usando a parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde o homem foi assaltado e deixado à beira do caminho. Muitos passaram por ele sem ajudar, mas um samaritano, considerado inimigo pelos judeus, parou, cuidou do homem ferido e o levou a uma hospedaria. Jesus usou essa história para mostrar o que significa amar o próximo. O bom samaritano nos ensina que o amor ao próximo vai além de palavras, é demonstrado em ações. Mesmo quando não conhecemos ou não temos afinidade com alguém, somos chamados a amar como Jesus nos amou. Cuidando das necessidades uns dos outros. Hoje, procure oportunidades para demonstrar o amor ao próximo, seja através de uma palavra de encorajamento, um ato de bondade ou uma oração. Que o exemplo do bom samaritano te inspire a amar mais. No próximo Devocional, falaremos sobre a perseverança com a história de Jó. Fique na paz e até lá. Tchau, tchau!